Nem vem dizendo que vai Pois se você for Então não vou Mas se por força maior Cê se machucar Aí eu vou Sonhei contigo nadando E aí fiz fé Deu jacaré Pintou um samba Rasgado no andar aí Te olhei Saí Tá sabendo Que não põe o galho Dentro Que juramento Nunca se trai Nossa bronca Não é coisa De momento Que a gente esfrega Ela não sai Se a gente não cuida Do sentimento A coisa pega A casa cai Nem vem dizendo que vai Pois se você for Então não vou Mas se por força maior Cê se machucar Aí eu vou Quem diria que a história Revelasse a outra face Que não mostrou Pois um dia Acabou-se a brincadeira A escola inteira Comemorou Os dois juntos Hoje são Porta-bandeira E mestre-sala Da beija-flor Quem vem dizendo que vai Pois se você for Então não vou Mas se por força maior Cê se machucar Aí eu vou Pintou o samba Rasgato no andar aí 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 O que é isso?